Aniversário, aniversário da Virgínia! Tô aqui, ó! É, parabéns, né, velho? Tchau, tá! Estamos aqui no aniversário da Virgínia! Vamos tomar uma cabaré fire e os proprietários da cabaré vão tomar no vivo pra mostrar que o produto é top! Brilha! 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 Não, não, não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Segura a rica! Nossa! Peraí! Tô um pouco! Tô um pouco! Eu tenho respeito pro rapaz, hein? Eu vou ter uma bastada de cabeça! Olha o seu pantinho! Nossa senhora! Que isso! Mas olha o seu p***! Olha isso! Acabou o tempo, vai, pai! Que dificuldade virar essa cachaça! Nossa! Tu até pensa que vai acontecer comigo amanhã, né, pai? Não certeza é nada! Jesus! Ela tem a canela, né, mãe? Aí é loucura! Vai ser mal! É a melhor, velho! É a melhor, ué! É a melhor do planeta Terra! Se você não bebeu, beba! Olha, bebeu! Acabou o tempo, vai, pai! Que dificuldade virar essa cachaça! Aí é loucura! Bebeu, beba! Olha, bebeu! Aniversário da Virgininha acabou agora, meus amigos! Tô mais louco que o Batman! Tô igual o Tais Mania! Vou falar um negócio pra vocês! A Virgínia foi tomar banho agora! Tô rodando!